Olá minha gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Vitória Silvia e está começando mais um vídeo aqui do meu canal. Gente, o vídeo de hoje é um desafio que eu e minha mãe fomos desafiadas pela minha irmã, Bruna Silva Cake Designer, a fazer um bolo para uma cake designer. Gente, vocês acreditam nisso? Nós fomos desafiadas, minha irmã fez 29 anos e ela já intimou logo a gente assim, eu quero que vocês façam um bolo para mim, porque toda vez eu faço surpresa para todo mundo e ninguém faz surpresa para mim. Então eu quero que vocês façam, ela nem deixou a gente comprar o bolo sequer, gente. Então nós gravamos tudo para vocês em vídeo aí, eu resolvi jogar aqui no canal para vocês ver se deu certo, gente. Será que deu certo isso? Então já confira aí e vê se deu certo isso, porque nós penamos muito, hein, gente? Foi sofrido. Então já confira aí para ver se deu certo esse desafio, gente. E Bruna, eu espero que você goste muito desse vídeo, beleza? Porque foi difícil, mas confira aí e vê se deu certo, gente. Foi um desafio maravilhoso isso. Então antes de tudo, já se inscreva aqui no canal, venha fazer parte aqui do lado da Vitória Silva, deixe seu joinha que ajuda muito e o YouTube está recomendando os meus vídeos. E ative o sininho de notificações para você não estar perdendo os vídeos que eu estarei postando aqui no canal. Então, bora para o vídeo e vê se deu certo esse desafio, gente. Olá, meus filhos. Nós estamos aqui na casa da Bruna. Aniversário da Bruna. Ela está viajando, gente. Foi de férias, né? Foi lá no Beto Carreiro e na praia também. E nós vamos fazer um bolo para ela. Na realidade, já adiantei o bolo lá em casa. Fiz a massa. Agora nós vamos tentar fazer o bolo, gente. Para uma cake design, imagina. Será que nós vamos dar conta? Eu não sei se você vai dar conta, Bim. Ah, sei. Então, vamos lá. Vamos ver como vai ficar isso daí. Então, nós vamos invadir a casa da Bruna, né? Porque aqui tem os ingredientes necessários para a gente fazer esse bolo, né? Porque é a casa de uma confeiteira. A Vitória mandou imprimir esses desenhos aqui, que é para a gente pôr ao topo do bolo, né? Deixa eu acender a luz. Que é a cozinha da minha filha, gente. Bem armadinha, né? Olha, esse quadrinho foi o Lucas que deu para ela. Meu filho que deu para ela. Daí, Dória, você vai dar conta? Essas coisas... É? Dória, filma, que que desai, né? Será que nós dá conta? Uhul! A Vitória já está batendo chantilly. E... Ela fez... Está o recheio, gente. Recheio de abacaxi com creme. Ai, que delícia. Olha, gente, a gente está batendo chantilly. Só que a gente não sabe se a gente vai saber fazer. Bruna, desculpa de nós ficar comprometendo a história do cake designer, tá? Mas nós vamos dar uma de bruna silva hoje. Gente, o meu primeiro chantilly, ó. Deu certo, hein? Cai. Não cai. Lisinho, ó. Ó, ó, ó. Olha, Bruna, baba. Vamos ver se ela vai saber colocar o chantilly no bolo, né, gente? Bora lá, então. Bom, aqui, gente, a gente colocou um pedaço do bolo aqui. A gente cortou, né? Deixa eu rir. Agora a gente vai pôr leite condensado, né? Molhar, né? Agora vai pôr o recheio. Vai. Mais creme. Nossa, esse bolo desmontado. Ela vai comer um bolo desmontado. Esse recheio está com um jeito de que vai ficar firminho. Vai, não é que esfriar, vai ficar bem firminho. Então, a gente terminou assim. Mais certinho. Ó, a gente está fazendo a panelinha de arroz, aquela de 4 litros, sabe? Então, agora eu vou deixar na geladeira. Deixar gelar, porque o recheio ainda está um pouco morno. Para depois a gente tentar, né? Não, pai. Eu pedi para Deus que não se passe o bolo. Gente, vamos lá. A Vitória vai desenformar agora o bolo. Vamos ver? E agora, gente, é o momento que muitos dos confeiteiros esperavam. Meu Deus. Mas o plástico vai ficar em cima. Ah, não. O plástico está embaixo. Calma, você não é confeiteiro. É mesmo. Vamos lá, Lucas. Gente, vai te mostrar. Tá lindo. Bate o palco agora. Bate o palco. Tá lindo. Ai, gente, que delícia. Agora vamos ver a cobertura. Não, Vitória. Olha aí, Bruna. A Vitória já vai pegar as suas freguesias, tá? Vou pegar a bailarina da Bruna. Olha que bailarina chique essa da Bruna, gente. Olha. Muito lindo. Mãe, não mexe muito. Você não vai se mochar. Agora é passar o reboco. Gente, olha o tanto de coisa que a Bruna tem. Não, não mexe. Isso aqui é tudo os corantes dela, né? Nós estamos aqui fuçando. Nós não sabemos de nada, né? Olha, tem isso aqui que eu não sei para que serve. Para que é isso aqui? Não, eu vou fazer, gente. Olha, está estressando. Mãe. Gente, eu estou fazendo. Tá bom. Ela vai ficar dois anos ali? Claro. Não vai, amiga. Tá ficando bom, Vinho? A Vitória já sabe também, gente. Muitos anos vendo a irmã dela fazendo. Então, teve que aprender alguma coisa, né? Porque a Bruna intimou nós fazermos esse bolo. Porque ela faz bolo para todo mundo. Ninguém faz bolo para ela. Então, será como vai ser esse bolo, hein? Vamos ver. Então, vou deixar para mostrar para vocês o final. Ah, não. Vou mostrar para vocês a Vitória fazendo as rosetas. Acho que ela vai tentar fazer isso. O que vai fazer? A Bruna tem esses negócios aqui também, gente. Não sei o que é também. Esse aqui é uns bicos, né? De confeiteira. Um borboletinho aqui. Os negócios aqui. Legal, né? Olha o rolinho aqui. Aí, ficou assim, gente. Agora a Vitória vai alisar ele. Meu Deus. Tá infelizinho. Vai rodando a bailarina. Olha. Olha, já está com a tua cara. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Eu acho que ela fez chantilho demais, gente. Olha o tanto. Então, ficou assim, gente. O bolo, ó. Hum, tá bom, né? Para iniciante. Agora a Vivi já está lá tirando um pouco. Para pôr um pouco de corante. Para ela fazer as rosas. Não sei se é rosa. Não sei o que ela vai fazer, não. É roseta. É roseta, diz ela. っぱ. Não sei se é rosa. Vamos, espéu mesmo. O que é? Isadora, para de gritar Isadora Isadora, tira a mão Isadora Você vai ser confeiteira também? Meu Deus mãe E agora hein? Está ficando lindo Fia, pode ir Vai café, vai café, vai café Olha gente, ainda sobrou isso aqui para nós comer Ainda sobrou isso aqui ó, de bolo Coloquei uma camadinha de bolo, restinho do recheio Vou congelar para nós comer depois Para uma iniciante está ótimo Você nunca fez né Fia? Só viu a Bruna fazendo Mas como nós fomos intimadas a fazer um bolo Ela não aceitou nós comprarmos um bolo pronto Gente, não aceitou Ela quis que eu e a Vitória fizessem Eu fiz só o bolo né E a Vitória está fazendo o restante Uau Vi, está perfeito hein Você já está uma cake design hein Vi Meu Deus Já está tremendo gente Está lindo gente, esse desafio aí foi muito bom hein Fazer um bolo para cake design Vamos ver qual nota a Bruna vai dar para ela né Não Vitor, sinceramente, está perfeito Gente, se você estiver gostando do bolo Deixa nos comentários aí O que vocês acharam do bolo da Vitória E agora ela faz aqui, continua o quinto, não é bem? Continua, fecha ele todo com as rosetas Nossa, vai ficar lindo E o sabor gente, vai estar perfeito também né Abacaxi Você colocou coco? Mas devia ter colocado as rosas amarelas né Não pensou Quer abacaxi? Mas está bom É que a Bruna gosta do rosa também A gente preferiu rosa Você adora? Ah, você está brava Está brava Vem cá vovó, vem Terminando Gente, eu estou orgulhosa da minha filha Ela conseguiu gente Conseguiu o desafio Ficou perfeito 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 Cadê o neninho da vovó? Cadê o neninho? Ela vai inventar uma da outra coisa Olha o seu melhor Vai fazer o que agora? Vou fazer um negócio que a Bruna tem que fazer O que? Ela tem um frio É do que parece que cai em cima Ah, vai inventar ainda gente Ouro rosé code Decoração ouro Põe o ouro Porque é abacaxi Não sei o que Pérola Pérola Vai ficar bem perolado Ah, você que sabe Será que o ouro não vai ficar muito pesado? Não, põe o pérola O pérola vai dar só brilho Ai gente, agora eu descobri Pra que é esse negócio aqui Acho que é pra isso Olha lá Olha a mamãe fazendo Olha ela Uhul Gente Ainda bem que eu filmei Porque a Bruna ia pensar Que a gente comprou pronto Né Não ia acreditar na Vivi Meu Deus Bruna, nunca mais faço isso, tá? Nunca mais Ainda tem os topos Não sei não Eu acho que ela vai virar A cake design também Ela vai vir te ajudar aqui Bruna Tá bom Cadê os meninos aí Virou meu bolo? Então, agora esse bolo Vai pra geladeira Né Vou levar lá pra minha casa Não vou deixar aqui não Porque nós vamos deixar Tudo arrumadinho a cozinha Como se a gente não tivesse mexido aqui, né? Pra Bruna ficar muito triste Decepcionada com nós Ela vai ficar triste se ela pensar que nós não fez Por isso, nós temos que deixar do jeito que estava Gente, fui eu que fiz Então tá, ó Se inscreva aí no canal Vitória Silva, tá? Vário da Vitória Silva Se inscreva, deixa o joinha Né Pra que parte do Lário que está aqui E assim ficou a cozinha, né? Ela não vai nem me desconfiar Que nós mexemos aqui, né gente? E o bolo vai ficar lá na minha casa Escondido Então, vou mostrar pra vocês a hora que eles A hora que ela chegar Vamos ver Vou mostrar pra vocês cortando o bolo Então, gente Outro dia Agora já é meio-dia E nós esperando a dona Bruna Pra almoçar, né? E ela liga falando Que passou no restaurante Mas o bolo tá ali, gente, ó Aqui prontinho Bolo da Vitória Silva Cake Design Tá bom, então Vou registrar A Bruna chegando Pra vocês verem De viagem Estava de férias Uma semana na praia Ixi, nossa Muitas foram Deixar um pouco de foto delas aí No final do vídeo Pra vocês verem O lugar que ela foi Muito bom Cadê os amores da vovó? Fala de novo Por que que não vieram almoçar com a vovó? Você tá preta Tudo bem, meu amor? Vem, dá beijo na vovó Nossa Nossa Como foi as férias? Talita, como foi as férias? Olha, Sara Sara, você ficou pretinha Você tava na praia? Você foi lá no Beto Carreiro? Ai, linda da vovó Vem, dá beijo, vovó Não, eu não tô me conformando E vamos sair de restaurante Muitos anos de vida Nós mandou fazer o bolo Porque nós não ia dar conta Nós não ia dar conta, né? Nós não ia dar conta De fazer o bolo Aí a gente pagou Pra alguém fazer Ai, que mentira Pra vocês que fizeram Eu sei que foi Sabe? Porque tem defeito? Não Eu tenho certeza Que vocês fizeram Tem defeito aí? Que lindo, gente Ficou perfeito Ficou perfeito Qual a nota que você dá pra Vitória? Tem dor de confeitaria, meu doutor Já falei pra ela Que linda Ai, gente Obrigada Olha o bolo da mamãe Foi mesmo, Vitória? Foi Vitória Gostou não? Não, Vitória Ah, mentira Vivi teve muita facilidade pra fazer Ai, que lindo Ficou perfeito, gente Amei Tá tudo registrado aqui Nesse canal Deixa o seu joinha, gente Ai, que lindo Isadora ganhou presente Tem gente que põe na boca Tira da boca, menina Que legal Dá, dá, dá Oi, oi Deixa o seu Carvalho É, tá chato Tá lá E você tá enganando Se não tiver Tá mal Porque vai Muitos anos de vida 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 E pra Bruna E pra Bruna é o que? É Beto Carreiro É, gente Obrigada Minha surpresa Amei o bolo Amei tudo Então tá bom Nosso presente de aniversário Foi Beto Carreiro Viu Salto de papel Pra quem vai O primeiro pedaço Eu vou fazer Três primeiros pedaços Peraí, gente Muito calma Nessa hora Uuuuh Dá uma olhadinha Pra sua esquerda É Uuuuh É, gente Não é Tá errado, né Alguém tem que cortar Não, eu só vou cortar O primeiro pedaço Vocês vão cortar pra mim Nossa Nossa Peraí, gente Que tem primeiro pedaço Três primeiros, né Três primeiros Três primeiros Todo mundo ganha Tão cifras Uuuuh Minha colher pra me comer Minha colher pra me comer Peraí Peraí Minha colher Olha este bolo, gente Próximo Gi Jimmy Um muro Um muro Um muro Daí Até ter Tocnes 34 Tocnes Tocnes Um muro Minha colher Tocnes Boa É Tocnes Lu Uuuuh Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti